Comin' home again Burn out of my soul And I'm still with you Boas pessoal, são Sir Casas e estamos aqui de volta para mais um episódio de DinoCraft É verdade pessoal, mais um episódio aqui mesmo bonito de DinoCraft Oh filho da mãe, estás a rir de quê? Pessoal, eu estou aqui com o meu vizinho, o Luís, olá Estás a rir de quê filho da mãe? Você parece o tirado do salário falando de DinoCraft Olá filho da mãe Vai de novo, vai de novo Boas pessoas, são Sir Casas e estamos aqui de volta para mais um episódio de DinoCraft É verdade pessoal É muito engraçado Camelo Eu vou até te dar um frango para isso Espera, faz a tua intro Oh caraças, tanto frango para quê? Vai fazer a tua intro ou não Camelo? Não, vou embora E a ganda lixado, fogo Oi boxe Mas é só, estou aqui de volta para mais um episódio de DinoCraft E o que é que nós vamos fazer neste episódio? Eu trouxe o Luís hoje porque ele sabe um pouquinho assim sobre dinossauros e eu ainda não sei praticamente nada Eu sabia só que dava para limpar aqui os nossos fósseis com o analyzer e podem ver que já encontramos mais um ADN, mais um DNA aqui e desta vez é um peixe Meu Deus Sou eu És tu? Ah, és o Luís Peixe Pronto, ok, está saindo Olha aqui os dinossauros que eu já tenho Ah, você tem o pescoçudo O pescoçudo Ah, ah, o Brachiosaurus Foi o primeiro que me saiu Eu fiz grande festa A sério Eu fiz uma festa com um gigante Esses são os melhores dinossauros na minha opinião Oh Cásio Diz-me Vai ter churrasquinho aqui? Churrasco? Por quê? Parece que está fazendo churrasco aqui com o cara O quê? O que é isto? Não, tu não percebes nada Ele está aqui a dizer que os dinossauros foram levados para o Nether Sabias disso? E foi assim que foram extintos Isso quer dizer que há alguma coisa que nós podemos encontrar no Nether Tiramos a dúvida da humanidade Provavelmente seja isso Mas bem pessoal Nós vamos precisar de uma outra máquina agora para utilizar What the fuck? O que é isto? O que é isto? Isto é uma tartaruga? Eu acho que é outra coisa Sabe o que eu acho que é? O que é isso? Você já viu bem 10? Não Ah, então tchau Isto é uma tartaruga ou é um kraken? Eu não sei o que é isto Eu acho que parece um ratinho Ah não! Um rato fóssil Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bem pessoal Vamos lá então passar aquilo que nós temos que fazer neste episódio Neste episódio nós vamos ter que fazer com que estes DNA se transformem em ovos de dinossauros Pessoal Como é que nós vamos fazer isso? É através de uma máquina que eu nem sequer sei qual é que é Foi o Luís que me disse Como é que se chama mesmo? É... Você sabe as plantinhas que a gente tem lá fora? As plantinhas? Sim Quando as plantinhas crescem elas ficam... Elas ficam grandes É... Também Mas elas precisam ser cultivadas para elas ficarem grandes, não tem? Tem, tem sim Então a melhor coisa é que os ovos indígenas e os dinossauros precisamos de um cultiver E eles são plantas? Alguns comem plantas É, alguns literalmente Então pera, se eles são plantas... Ó, pera, se eles são plantas e eles comem plantas, será que eles são canibais? Não sei Não, não são Não são Eles são... Ok, não interessa, pronto Vamos lá então Olhem só aqui a máquina Esta é a tal máquina Culture Vet Eu nem sequer sabia como é que se chamava isto Mas tudo bem Não... Ih, é meu Nós vamos precisar de Cactus Green Vamos precisar de Cactus Green pra... Meu Deus, isso é só no deserto Ah, molho, molho Eu nem sequer sei onde é que é o deserto Eu também não sei Não, a gente vai ter que procurar Oh, Deus Vamos ter... Pessoal, meu Deus Vamos ter que procurar um deserto E toda noite Não Ai, que horas Meu Deus, eu sei Vamos dormir, cara Acho que é melhor pra gente dormir, né Vai, vai embora pra tua casa Vai Eu tenho sorte que eu sou seu vizinho Senão você já ia roubar a sua cama Filho da mãe Vá Eu já estou deitado Anda, deita-te Eu estou chegando Estou chegando na minha casa, ó Dez, nove, oito, sete, sete, oito, nove, cinco, e deita-te Amanheceu Será? Digo eu Não sei Ok, está de dia Ih, é meu, está de dia Mas há um monte de mobs aqui Caraças Sai daqui É o caraças Sai daqui Sai daqui Sai daqui Onde é que nós vamos Para onde é que nós vamos agora Onde é que nós vamos buscar um deserto agora É Meu Deus do céu Eu acho que é melhor irmos para este lado Vem cá, Luiz Vem cá Eu estou chegando, estou chegando Meu Deus do céu Vem cá Ir o Necramelo Meu Deus Morre, Creeper Filha da mãe Ok, nós temos aqui vaquinhas Isto vai ser útil para nós depois Pegarmos em couro e tal Se calhar para fazer algumas armaduras Alguma coisa assim de género E pegarmos em carne também Porque precisamos Oi, Cásio Olá, Luizinho Meu Tudo bom, Cásio Ih, é que anda lixado Toma que lixar, meu Camelo Camelo, meu Saudade do Cásio, meu Aquela potranca Que anda lixado, meu Vamos por aqui Vamos por aqui Que é o melhor a fazer, meu É o melhor a fazer Sabias que eu vou ter um restaurante? Como é no restaurante? Eu vou ter um restaurante, meu Vai se chamar Mac Dino Mac Dino? Sim É o Cásio Diz Não, Mac Dino Vai ser o Mac Dino Vai dar de pagar no cartão? Não, não vai dar Pelo menos no início não vai dar Porque tu sabes que isso Eu tenho que falar com o governo E essas coisas Ok, não interessa Ah, entendi Eu vou pagar como então? Com semente? Pagas com Com diamantes Eu vou ganhar o que? O Mac inteiro? Não, vais ganhar comida, oi Mais um diamante Quero um Mac Feliz inteiro Eu vou acabar com o teu estoque Claro, podes levar Por um diamante recebes três menus Três? Três Caraca Vai ser bom Porque como eu sou rico de comida Eu vou ter muitas comidas diferentes Olha só Este vai ser um ingrediente novo Para as nossas comidas Eu não sei nem sequer o que é isto Mas ok Tem um monte de plantas Muitas árvores loucas aqui Para fazer comida Por isso é que eu me lembrei De fazer um restaurante Porque tipo Tem tantas árvores E tanta coisa louca aqui Para fazer comidas Que sei lá Eu quero um abacate Já mesmo? Tipo Tenho um monte de abacate em casa já De tantas árvores que encontrei Você tem um abacate? Não Tenho abacate Sim Em casa tem Nossa Se você não tem um abacate Eu não quero saber não Estou triste Por que? Eu gosto de abacate Tu gostas de abacate? Então eu depois te dou um Quando chegarmos Sabe aquela vitamina de abacate Assim Ai geladinha Nos trinque nesse calor Verdade Eu gosto de comer abacate Mesmo no sanduíche Sanduíche de abacate Olha onde começam as berrização Ok Ah sim mesmo Começam a fazer torre Não sei pra que Se não havia nada ainda É Vamos jogar HG aqui Cadê o Stomper? Vamos fazer o torre já Vem pessoal Nós vamos então procurar aqui Por um deserto E quando encontrarmos Que eu duvido que vamos encontrar Porque vocês podem ver esta bosta Meu Deus do céu Sério Kakuzo Ai graças Olha ali Tá ali um fóssil Uma dungeon Uma dungeon? Oi Será que é uma dungeon mesmo? É uma dungeon Será que tem alguma coisa importante ali? Pera 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 Vamos lá Mas será que é mesmo uma dungeon? Porque isto também É muito aleatório nos blocos Então não sei se é uma dungeon mesmo Eu sabia Eu vou chorar Este modpack coloca os blocos muito aleatórios E olha Parecia que era uma dungeon Mas não era Reporta no joguinho vai Reporta no joguinho Reporta Caraças Mas bem pessoal Nós vamos então procurar aqui Por o deserto E quando nós encontrarmos Voltamos Ai caraças Não dá para partir com picareta de pedra E caraças Então até já pessoal Bem pessoal Chegamos Encontramos o deserto Viva Filho da mãe Vou te matar E vais voltar para casa Sabe que eu sou um grande camelo Viu Filho da mãe Caraças Mas bem pessoal Nós demoramos muito tempo Encontrar este deserto Vocês podem ver ali O waypoint da minha casa A 1900 Oh carago Para de bater É comidinha Ah pronto Ok Obrigado Caraza mas tu mataste um monte de galinhas Coitadas Eu vou ficar quietinho aqui Que eu ia falar uma coisa O que é que ias falar? 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 Eu matei a Valesca Para o pozo Oh my god Ia vou-me embora Vou-me embora Vem pessoal Vem pessoal A nossa casa está muito longe mesmo Está quase a 2000 blocos Mas finalmente encontramos aqui o deserto E temos aqui o que nós precisamos CACTO CACTO Vamos lá Vai buscar Vai buscar Vai casa Oh filho da mãe Oh filho da mãe Vais dizer que tu também não precisas de CACTO Tem aqui mais Tem aqui mais Vem cá Tem aqui mais Sai de perto Eu vou fazer Como é o nome daquela plantinha chinesa que a gente fica cuidando Sei lá Bonsai Bonsai Fazer um bonsai Por que vem morango? Olha mas isso Será que serve para comida ou assim? Deixa eu ver para que serve Ah é para comida mesmo É para fazer tipo uma salada de frutas Dá de fazer um ponche É sim Dá para fazer muita coisa Meu O modo aqui das comidas é muito louco Vai dar para fazer um restaurante muito épico A sério Música lembrei O que? Ponche pom 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 Meu Deus do céu E ainda por cima nem esse cara é ponche É ponche bom Ponche bom 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 Ah você é manja então hein? O que? Você é manja das músicas BR né? Caralho Nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananana Viu fofo Caralho Nem foda queridinha Bem pessoal Nós já temos então aqui o cacto E agora vamos ter que andar dois mil locos de volta 2013 Olha isso Tem aqui árvores de laranja Nem tinha reparado Laranja? É Dá para fazer umas construções aí De árvore de laranja Bem fixe Ô cara Você está vendo isso que eu estou na minha mão? É uma chave Não Isso é uma pá Sabe o que é a pá Diz para outra pá? Ok Opa Filha da mãe Não vai te lixar mano A sério Oh mãe Meu Deus do céu Ok Chega 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 Eu vou me embora agora Para que servem estes ursos aqui? Eles dropam a pelezinha de urso Ah é? Mata 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 o urso Mata o urso Rouba o urso Pronto já está Roubei Você rouba Ô cara Para de me bater Caralho Ainda me vais matar Foi minha cereja Foi minha cereja Espera É verdade É mais fácil Eu morrei Agora ficas aí Oh camelo Meu Agora ficas aí Ah eu não consegui nem me matar Pessoal nós agora vamos precisar fazer um balde Com o nosso ferro Deixa cá ver Pegar aqui o ferro Vamos lá então fazer aqui um baldezinho mesmo bonito Ô camelo Diz-me Entra na cama ô camelo Para que? Ah é para dormir? Ok Vamos dormir então Dormir Ah você não está dormindo Você está fazendo cosplay de um porquinho né cara Pera não dá para dormir meu Acho que há uma pessoa infiltrada aqui no servidor Agora Ah não Quem é? Meu Deus do céu É o Afren Tinha que ser o Afren meu Tinha que ser o Afren para estragar a situação Ele saiu Ele saiu do servidor? Aham A sério? Aham Olha parece que ouviu Ele ouviu Não pode isso Parece que tem ouvido isso aqui Caralho Ok dormi Vem cá então Bem já tenho então aqui o nosso balde de água Agora vou ter que cozinhar aqui alguma areia pessoal Vamos ter que cozinhar alguma areia Porque senão Olha tenho aqui comida de vaca já Bastante Está me chamando para estar a casa sem me pagar um pastel antes O que? Está me chamando para estar a casa sem me pagar um pastel Então eu tenho o pastel aqui Se não queres o pastel é Timor Ah quer pastel? Que pastelzinho é Arnalds? Não 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 é não Aham Aqui não é Arnalds Ainda Mas é McDonald's certo? Vamos só aqui então Sabias que dá para fazer comida fixe com comida de zombie? De zombie? Aham The Walking Dead? Não 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 Mas dá para fazer comida com esta comida de zombie Como vocês dizem Vá pronto Dá para fazer umas comidas fixe Carne seca Dá para fazer uma carne seca Carne seca? Aham Só botar no sol? Sim sim É botar sal com essa carne de zombie E tem que botar no sol? Ah não 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 tem nada Ah então não gostei Então vai embora Não quero fazer nada Então pronto Ok eu já estou aqui a fazer Ah espera aí Eu tenho que cozinhar o cacto também Filha da mãe Caraças Tira esta bosta daqui Vai Tira esta bosta Deixa eu pegar aqui o cacto Vanda Cozinha um cacto RÁPIDO RÁPIDO Por que é que ele é tão lento? É porque ele é teu Estás mais roubar as cerejas? Eu estou Não não roubaste nada Eu tenho aqui as minhas cerejas Filho da mãe Cara só para que serve as cerejas O que? Para colocar no boli Para colocar no boli? Pois por isso mesmo Eu quero fazer uns bolis Ah entendi Quero fazer uns bolis Não isso é da ananha É de cereja O que? É de cereja É de cereja Olha Já temos aqui o culture vet Fizemos o culture vet Não sei agora como é que funciona Como é que isto funciona? Ele pisca Pisca? Pisca? Sério? Pisca? Quebra? Quebra? Vai te lixar Não piscou não Não Oh 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 caraças Ai meu Pensava que tinha quebrado Coloca no chão Coloca no chão Ok Coloquei E agora? Viu? Piscou Não piscou nada Vai te lixar Vai Para quieto camelo Pisca Pisca nada Pessoal Olhem só Agora vamos precisar de colocar aqui os DNAs Deixa cá ver Vamos precisar de colocar algum DNA Eu vou colocar deste dinossauro pequenino Que eu acho que vai ser divertido Ter este dinossauro pequenino Este galiminus Vamos colocar Eu acho que este veio na galinha Mas tudo bem E agora? O que é que nós precisamos? Eu não sei O que é que sai da vaca? De leite Mas eu sabia lá que precisávamos De leite Caraças Eu estava falando que isso é de pipi da vaca É? Ah pronto É adubo Ok Pronto Tá bom Vai botar a balde no pico da vaca Ok Já temos aqui de leite Bora Oi vaca Oi vaco Tudo bom? Ah Vamos lá Você não falou isso Ok Colocamos então aqui o leite E Oh Oh Está trabalhando Está trabalhando Meu Deus Isto demora muito tempo Demora muito tempo Pessoal Vamos tentar fazer aqui um pequeno corte E quando Daqui a 4 anos isto já estiver a acabar Nós voltamos Até já Bem pessoal Está quase 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 Acabar Olhem só Está quase acabar Supostamente ele pode dar um problema No DNA E não conseguir criar o ovo E criar um monstrinho qualquer estranho Não é Luís? É o mini caso É O filho da mãe É brincadeira Grande caminho Vais a brincar comigo Bem mas Por enquanto ainda não aconteceu nada Espero que não aconteça Espero que saia alguma coisa de jeito Alguma coisa direito Deixa eu ver Vamos ver Está quase a acabar Já está tudo concluído Supostamente O leite não acaba Eu acho que ele não gostou Ele não gostou de ti não O que? Ele não quer vir para ti não Por que? Ele disse que o leitinho estava gelado Oh Tem-nos o ovo Tem-nos o ovo Tem-nos o ovo Diga-lhe a Minos Consegui Consegui Tenho ovo O pai está o filho Não é 2 frangos Filho da Ai Tem-me embora daqui Tem-me embora daqui Então estávamos tombado no chão E começaste a tentar bater com a mão Caraças Pessoal nós temos um ovo Do galê Minos E agora o que é que fazemos com isto? Como é que isto funciona agora? É Você tem que botar no chão E Isso para nascer A sério? É E envolver com tocha É É só colocar tipo Com tochas? É claro Com uma tocha aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui E colocar o ovo no meio O ovo no meio Caraças Que bem Vai ser muito épico Vamos começar a ter os nossos dinossauros Para o restaurante Pessoal Sabias que o meu Restaurante vai ser Relacionado com dinossauros Por isso é que se vai chamar McDinos Trabalho escravo Não Os dinossauros não vão trabalhar Vão ser só os palhaços Tipo Estás a ver o palhaço do McDonald's O Ronald McDonald's Sou eu Eles vão ser os Ronald McDonald's Tchau A bolsa aí do cérebro Tchau Mas bem pessoal Mas bem pessoal Este vídeo vai Estou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o vosso like Favorita se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam Não se esqueçam também De que Esta série está a iniciar Portanto Eu preciso mesmo De vosso apoio E eu tenho andado um pouquinho bugado Estes últimos dias Então É bom que vocês deixem o vosso like E o vosso comentário Mesmo para eu ficar a saber Se vocês estão mesmo a gostar da série Ou não Mesmo com este bug todo E partilhem o vídeo No vosso facebook No twitter Etc Para chegar a mais pessoas Então é isto Like Favoritem Comentem No próximo episódio Vamos ter o nosso primeiro dinossauro Para Luís Não Vais morrer Pessoal É isto Like Favoritem Comentem Mais uma vez Então espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Bye 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 E aí